O doce sabor de uma conquista. Uma família de pequenos agricultores do Alto Jacuí comemora a legalização da agroindústria de mel. Demorou pouco mais de um ano para que este dia chegasse. A agroindústria de mel Paulinelli, no município de Colorado, está oficialmente legalizada. A gente vende uma boa parte para exportação, que vai embora direto do hotel, junto a esses grupos, essas associações, grupos informais de venda. Então a gente consegue mandar todo, digamos assim, a gente não fica com o mel velho do ano. A gente vende todas durante a temporada. Exporta para onde? Aí vai através de Santa Catarina ou São Paulo, das exportadoras. Mas Estados Unidos, Alemanha, o nosso mel geralmente vai para fora. Numa região que muitas vezes pode ser considerada não tão propícia para atividade, mas que adequando para as situações e a realidade de cada um, é perfeitamente possível produzir o mel com qualidade, a partir das espécies que nós temos aqui disponível na nossa região. A gente tem, hoje chegando próximo a 230 colmeias produtivas, em cinco municípios da região aqui ao nosso redor. Então a gente, num estudo que a gente fez e aprendendo na prática, a gente viu que tem que ter com apiários pequenos aqui, bordaduras de mata, perto de rios, lugares mais acidentados, com 10, 12, no máximo 15 colmeias por apiário. Então a gente está presente em 22 propriedades da região, com a polinização, produção de mel, inserido e também gerando, hoje a gente trabalha na maioria, com porcentagem, a 10% do mel. Então a pessoa que serve a propriedade, ela ganha o mel prontinho no balde ali, pronto para o consumo. Então traz felicidade e renda. Muitas pessoas que têm mais de uma piária na propriedade até também exploram a abelha como elas vendem a parte delas, passam para frente. Então hoje a gente está deixando mais de 500 quilos de mel para as propriedades. A agroindústria é a primeira no segmento de mel a ser legalizada em Colorado, na região do Alto Jacuí. A planta do prédio obedece um fluxo. Na entrada, uma pia para lavar bem as mãos, antes de chegar na sala de recepção e processamento. Na sequência, vem a sala de embalagem e, por último, a sala de expedição, onde os potes de mel estão prontos para seguir viagem. Parte dos equipamentos é automatizada para poupar mão de obra. A gente coloca o mel aqui dentro, põe o pote embaixo ali e fica envasado ao mel. É a máquina envasada. Poupa muito a mão de obra? Sim, ela é bem prática. Está aí o peso certo. É possível nós planejarmos a atividade. Essa atividade pode ser planejada durante todo o ano para que a gente tenha, além da manutenção desses enxames, também a produção de mel. Então, nós temos espécies aqui que têm a possibilidade de produção de mel. Tanto no inverno, nós temos, por exemplo, áreas que têm produção de canola, áreas que têm nabo forrageiro como espécie de cobertura de solo. Essas espécies podem ser manejadas para manutenção e produção de mel. E aí, na parte de poupar e na verão, nós temos a parte de mata nativa, que é a propícia, e também podemos fazer planejamento para a implantação de determinadas espécies. Tchau, tchau.